cruzamento feito, bola foi embora rapidamente olha aí a cobrança é, gol contra do Lianco foi o zagueiro do São Paulo que jogou pro fundo do gol do deles cobrança do Marinho a bola vem cheia de veneno girando, e quando foi cabecear você viu como ele pegou, ele fez o movimento pra cabecear pra frente, a bola pega, em vez de pegar na testa do lado direito da cabeça pega em cima